Bom, bora gravar de geisha com a nova skin dela Prova, eu estou pensando, não é certeza, vou falar que de início eu estou pensando em jogar duas normal e jogar na duo, sabe, de geisha Mas eu não vou dar certeza porque tudo vai depender do tempo que vai durar cada partida É, eu ganhando ou perdendo eu vou postar, tá? Eu não vou ficar, tipo, jogando até ganhar 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 O Hit não pega, caralho Eu não vou ficar, tipo, jogando até ganhar Porque se eu tentar bater nela, eu vou me ferrar Eu não vou ficar, tipo, jogando até ganhar Eu não me ferrar, tipo, jogando até ganhar Eu não vou ficar, tipo, jogando até ganhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a bonita não vem Quero ver ela vir agora É, agora é bonita não vem Bora pra próxima Bom, eu mudei o efeito do acessório Eu coloquei um efeito do ar né Que eu tenho E é isso Vamos ver no que dá Se tiver barulho gente Me desculpa, não tem muito que eu possa fazer Enquanto isso Quero ver Quero ver A CIDADE NO BRASIL Eu achei meio mentiroso o hit Achei, mas é isso A CIDADE NO BRASIL 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 É, muito bom. Você não vai querer fazer palhaçada não, ô gati. Você não vai fazer palhaçada não, não vai fazer palhaçada não, não vai fazer palhaçada não. Fim de novo não, não vai. Você não vai fazer palhaçada não, não vai fazer palhaçada nem machucado. Ah, travei. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me avistei já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, tipo, o Hit não pega, o Dash não pega, vai se fuder. Palaçada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem embora de cá Tchau, tchau. Tchau. Olha lá, o Hit não pega. Ai, eu amo que os Hit não pegam, cara. Real. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah! 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 Hmm... Ah... Ah! Ah... Ah! Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?